A Páscoa não vive só de amêndoas. Até 20 de Abril, no Jardim Visconde da Luz, em Cascais, aprecia uma vasta gama de produtos gourmet. Nós estamos com uma vasta gama de produtos artesanais, de produção nacional, desde os licores, aos doces, aos chutneys, vinhos. Estamos a trabalhar com a quinta da caldeirinha. Falamos um pouco destas compotas que estão atrás de si. As compotas são de quê? Temos de morango com chocolate, temos chupelato com morango, temos cenoura com laranja, pera com especiarias, temos o chutney de pimentos com malaguetas. São boas sugestões para a Páscoa? Muitas, muito boas. Muita luseima, muita coisinha para a gente ganhar mais calabrias. Que produtos podemos encontrar aqui neste mercado de Páscoa? Ora, os meus produtos são ginjinha de óbidos, que este ano é o sabor 2014. Numa prova cega de 20 licores, a ginjinha ganhou o primeiro prémio, então é o sabor 2014. A seguir tenho mel, tenho azeite transmontano, saberes de leite de burra e outros licores. Os produtos são mais procurados? É ginjinha. Os turistas gostam, as pessoas já se habituaram a este produto e está a correr bem. É essencialmente coisas para criança e artigos para as mães, também é que faz um bocadinho de complemento. Estas malas são feitas de quê? Algumas são com pele e retalhos de... bocadinhos de coleções de decoração de interiores. E os artigos de criança, que são os chapéus de vários tamanhos, que também temos alguns a combinar com as mães, duas vaidosas, esse é o mais giro. Quais são os produtos mais vendidos? Chapéus. São diferentes na confecção. Têm uma confecção de qualidade, porque têm forro de algodão entre tela, têm acabamentos para prender, para não voar com o vento, os atilhos. São artigos que têm personalidade, porque são todas diferentes e não me encontram a nível comercial, não se encontram. Tchau. 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 Tchau.